Bom dia, a paz de Deus aí a todos. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem com vocês? Vamos pintar algo diferente hoje? Sempre tô procurando aqui trazer algo diferente das minhas apostilas, de outros riscos. Ainda tô devendo a live da apostila de comida típica, né? Que a gente tá pra fazer a pamonha, mas hoje eu me senti de trazer essa pintura aqui, fazer uma live. Já era um risco, gente. Aqui já tinha um risco, tá? Vocês dá pra ver que já tem um risco aqui embaixo. E aí eu decidi cobrir com essa bíblia e essas rosas maravilhosas aí pra vocês. Eu já peço a você que compartilhe, que curte, que comenta, tá bom? E vamos lá. Já pego aqui clareador, diluente. Esse diluente foi até barato, gente. Vou mostrar aqui pra vocês e vou explicar o porquê. Vocês sempre me perguntam por que eu não pinto em pano de prato, mas eu pinto também. E eu vou ensinar para vocês como ter mais facilidade, tá? Porque a sacaria, né? Vocês percebem que é um tecido mais áspero. Então, ele suga mais a tinta. Mas aí a gente vai resolver essa problemática, tá bom? Ó, eu já tô aqui com o diluente. Olha bem, gente. Anotem aí, tá? Diluente para tinta de tecido, gente. Ele é próprio pra tecido. Ó, tá? Aqui o valor foi seis reais. Tá? Então, eu vou primeiro, eu vou usar ele, né? Primeiro, eu vou fazer um resumado aqui, um fundo. Mas eu vou estar usando ele pra ele estar me auxiliando. Tá bom? Ó, pego aqui. Coloco ele aqui, ó. Um pouquinho dele. Tá? Ele rende bastante. Já pego aqui um pituar. Sim, pessoal. Eu já ia esquecendo de falar pra vocês. Para vocês. Esse risco aqui, ó. Vocês sabiam que eu tenho uma apostila só de Bíblia? Tenho. Tenho uma apostila só com Bíblia e rosas. Bíblia e frutas. Bíblia com uva. Com taças. Acho que taça tem também, né? Junto com a Bíblia. Uma apostila só de Bíblia. E cuxa só. Também aquele mesmo valor, né? Tá na promoção apenas R$8,00, gente. Já vou deixar aqui o Zap, ó. Olha lá o Zap ali. Tá, gente? Algumas pessoas tá chamando no Zap. Antigo. Presta bem atenção, gente. No Zap, ó. Tá? Que é esse aqui. E olha o nome também. Nome no comprovante. Quando for efetuar o pagamento. Pergunta se é o professor Jairo, tá? Meu nome é Jairo do canal Pintando com Alegria. Tá? Porque vocês sabem como é a internet hoje em dia, né? Olha lá. E eu venho aqui com o diluente. Aonde eu vou esfumar. Tá vendo, ó. Eu dou. Por quê? Isso aqui ele vai dar uma umedecida, gente. E na pintura em tecido. A gente trabalha no úmido. Né? Isso, ó. Então isso aqui me dá uma umedecida. Então eu consigo espalhar com mais facilidade. Olha lá. Dou aquela pouquinho mesmo. Percebam aqui como eu tô tocando. Já vou passar também aqui na base. Que é essa parte aqui de baixo. Ó. Tá vendo? Bom dia, gente. Amém. Olha lá. Vou passar aqui também. Também. Gente, não esquece de compartilhar aí nos grupos. Gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tô na página. Só olhar se eu tô na página. Pintando com alegria. Acho que eu tô sim. Porque às vezes a pessoa se confunde. Ó. Tá vendo? Então aí. Eu passei o diluente. Tá bom? E agora eu já vou. Ó. Perceba que ficou úmido. Né? Aqui onde eu passei. E aí eu vou fazer o quê? O meu essumado. Eu vou trabalhar aqui, gente. Com tons de verde. Tá? Vou pegar o verde oliva. Ó. Quero fazer um essumado verdinho. Verde oliva. Vou tirar o excesso nessa tampinha mesmo. E eu venho aqui, ó. Eu quero dar um essumado aqui, ó. Verdinho. Como aqui é uma folha. Eu posso tocar normalmente nessa folhinha. Ó. Eu tô fazendo aula de dia, né? Mas que chegar aí outro horário também. Né? Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. Mas eu tô gravando nessa aula hoje de manhã, né? São. Aqui é oito da manhã. Oito e pouco. Oito. Ó. Tá vendo? E aí, gente. Agora eu vou fazer aqui a base. Que é essa parte de baixo. Vocês viram a facilidade que eu tive para estar passando a tinta por conta do diluente? Perceberam, né? A facilidade? Olha lá. Vou pegar aqui verde, oliva também. Amém, Ana Lúcia. Tudo bom? Ó. Pego aqui. E eu venho aqui embaixo. Eu também vou usar aqui verde, oliva. Para fazer. Ó. E olha como é mais fácil de passar a tinta quando você usa o diluente. É muito fácil. Venho aqui, ó. E aí, eu vou aqui essumando. Passo aqui perto do meu trabalho. Ó. E eu venho o excesso. Essumando. Estão vendo aí? Tinta na ponta. Passa aqui. Olha aí. Tinta na ponta. E aí. Tinta na ponta. Tinta na ponta. Tinta na ponta. Tinta na ponta. Compartilha. Compartilha aí uns grupinhos de pintura. Ver se chega mais gente aí. Ó. E agora? O que a gente vai fazer? Gente, eu quero essa base um pouco mais escura. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um verde mais forte, que no caso eu vou pegar o oliva, venho mais perto do gráfico, ou verde pântano, só mais no pezinho, gente, para dar mais um toque mais escuro, venho no pezinho e também eu vou unir. Eu sempre vou fazer essa união das cores, ó, passo aqui e venho para um lado e para o outro, olha que lindo, tá vendo aí? Que belezura! Amém, gente! Gente, lembrando que esse risco é da minha apostila de, tá? Da minha apostila de Bíblia, tá? É uma apostila de Bíblia que eu tenho. Quem quiser adquirir, ó, tá aqui o número, tá? R$ 8,00 também, tá, gente? É lindo, a apostila é só de Bíblia com flores. Eu não sei se vocês sabiam que eu pouco divulguei essa apostila. Olha lá, e aí vamos agora para as folhas, que eu também vou usar verde oliva. Como, professor, que eu sei que a gente vai para as folhas? Porque a gente pinta primeiro tudo que está por trás, tá certo? Primeiro se pinta o que está por trás. Deixa eu só ver se eu estou aqui na minha página, tá, gente? Um segundo mesmo. O meu computador está até descarregando. Deixa eu só olhar aqui, só um minutinho. Que eu acho, não sei se eu entrei na página. É, estou na página mesmo. Pronto, vamos voltar. Já voltei, já voltei. Ó, vou pegar aqui verde oliva, pincel número 12. Ó, e aí eu venho, tá vendo? Eu abri aqui a minha folhinha e vou varrer aqui ela para o lado. Vou fazer ela só no verde oliva. Venho o biquinho e volto ela aqui, ó. Puxo o excesso para dentro. Ó, verde oliva. Para cima. Volto o excesso para baixo. Simples, né, gente? A folhinha. Bom dia! Vocês já tomaram café? Como é que está aí o dia de vocês? Obrigado aí a todos que estão compartilhando. Começar o dia já com a aulinha abençoada, né, gente? Ó, vocês vão ver que pintar a Bíblia não é difícil. Vocês vão gostar. Olha aí. Tá? Já fizemos... Já fizemos aí as folhinhas. Agora eu vou pegar o branco para a gente finalizar essas folhas. Ó, branquinho. Tinta na ponta do pincel. Eu venho fechando a folhinha. Volto aqui, fecho ela desse outro lado que ficou em aberto. E você sempre vai varrendo para dentro. Ó, abro ela aqui. Ó. Eu vou pintar mais algumas aulas, gente, dessa apostila de Bíblia também, que eu pintei pouco dela. Quase ninguém viu, né, gente? Essa apostilinha de Bíblia. E terminar, a gente vai terminar de comidas típicas também, tá bom? É muita apostila, gente. Eu tenho uns 40 tipos de apostila. Então aí eu vou estar variando aqui, pegando de uma, de outra, para a gente estar pintando, né? Estar pintando elas. Gratidão a quem está comprando, ajuda muito, né, gente? Material, vocês sabem que é caro. Sabe todo o meu processo de tratamento, né? Sabe da minha luta. Vocês sabem de toda a minha luta do dia a dia. E também é o meu ganha-pão, né, gente? Dou aula com o maior amor e carinho aqui há quatro anos. E eu tenho fé em Deus que eu vou muitos e muitos anos aqui juntinho de vocês, em nome do Senhor Jesus. Olha lá. Mas já vamos aqui voltar. Lembra que eu falei, como é que facilita aqui para espalhar, gente? Com o diluente. Ó. Repetindo aqui, ó. Diluente. Então eu pego aqui, ó. No ladinho de uma tampa. Tá? Cuidado aqui, ó. Tem que ter cuidado para não manchar o pano. Isso é importante. Coloco mais diluente. Ó. Um pouquinho. E eu vou fazer o quê? Qual é a parte agora que está aqui por trás? Já é a Bíblia. Né? As rosas estão na frente da Bíblia. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou tocar aqui. E já vou... E já vou... Ó. Dar um banho. Umedecer um pouquinho essa Bíblia com o diluente. Porque aí eu não vou ter dificuldade na hora que eu for para enxergar. Se está bem menos tinta, menos pincel. Tá? E eu vou ter mais facilidade em espalhar. Porque o pessoal diz muito. Professor, meu pincel não está correndo. O que é que eu faço? Né? Vocês sempre dizem isso. Então, gente. Ele ajuda bastante. Quanto está, ela é o mesmo valor das outras, gente. Ela está na promoção de oito reais. Essa apostila. Vem umas dez Bíblia. Bíblia com rosa. Bíblia com... 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 Com uvas. Bíblia com tudo ela vem. Ó. Entendeu? Dei aquela umedecida. Tá certo? Dei aquela umedecida. Agora a gente vem pintar. É uma dica, gente. Gente, nunca coloque uma cor solo. Uma cor sozinha. Na pintura. Tá bom? Nunca coloque uma cor só. Sempre é bom você colocar uma base. Para poder você ir trabalhar em cima daquela base. Ô, Cléo. Chama nesse zap, tá? É esse zap aqui. Que eu estou utilizando para as apostilas. Tá vendo? Dá para ver aí? Ó. Dá para ver. Não dá, filho? Ó. 829-8764-1145. Eu estou usando esse. Aí você confere o nome certinho. É o professor Jairo. Tá? Confere comprovante e tudo. Porque vocês sabem como é a internet hoje em dia. Né, gente? Ó. Aí eu vou pegar aqui um azul escuro. Esse azul é o petróleo. Mas pode ser o azul marinho. Eu já venho aqui, ó. Com a ponta do próprio pituar. Que é essa broxinha. Mas pode ser outro pincel. Oi, Bel. Tudo bom? Pintando aqui aquela apostila de bíblia. Eu acho que a Isabel já comprou aí. Ela há muito tempo. Ó. E eu venho aqui. Tá? Dar uma base. Fazer a base. Que é fechar o tecido aqui. Com esse azul petróleo. Olha aí. Tá vendo? Pronto. Feito isso. Nem precisei passar tanto. Aqui nessas beiradas. Tá certo? Eu já pego meu pincel grande. Pego meu pincel grande. E aí eu venho com o preto. Agora eu vou com o preto. Definir aí a nossa bíblia. Tá certo? Eu venho aqui, ó. Já vou no contorno. Ó. Como eu disse. Como eu passei antes uma camada de diluente. Então ela tá úmida, ó. Eu consigo aqui mesclar bem facinho, ó. Tá vendo? Ó. Você consegue trabalhar. O diluente é ótimo pra isso. Eu tenho mais de 40 apostilas, gente. 40 tipos. Eu vou tá aqui sempre tá pintando algumas diferentes. Tá terminando outras. Pra vocês estarem sempre acompanhando aí, né? O pessoal que comprou. Essa é a de bíblia. Nunca mais eu tinha pintado essa. Contorno. Tá vendo? O pincel corre normalmente aqui no guardanapo, ó. Tá? Isso aqui é uma sacaria. E tá vendo como o pincel tá indo normal? Ó. Tá vendo? Eu venho aqui. E aí eu vou tirar essa marcação. Daqui a pouco eu vou varrer. Eu vou ensinar pra vocês como é que vai a pintura. Ó. Passo aqui. Venho aqui, ó. Separo já aqui, ó. Essa marcação, né? Pra mim ter noção de onde ela é. Ó. Porque aqui é um lado da bíblia, né? Aqui é a capa da bíblia. A frente. Aliás, é tudo capa. Mais um. Aqui é o lado. A parte de trás. Aqui é a frente. Pega o mais pretinho. E aí a gente vem aqui, ó. Cuidado com a tinta também assim em cima do tecido. É bem perigosinho, né? Às vezes a gente vira. Ó. Sigo. E vou aqui, ó. Puxar. Seguindo o formato também dela, tá, gente? Tudo você tem que seguir o formato do desenho. Não é pintar de qualquer jeito. A bíblia não tá assim, ó. Essa parte dela não tá nesse sentido. Então, eu tenho que pintar nesse sentido. Ó. Essa aqui é a parte de trás. Aquela mais arredondada, a lateral. Então, eu venho pintando mais arredondado. E agora, ó. Cheguei aqui na linha, né? Aquela linha que divide. Puxo aqui. E agora eu vou, como eu disse pra vocês. Vou dar mais uma camada de tinta. Um pouquinho de... Passar mais um pouquinho de tinta. E eu vou varrer. Pra varrer, você vem com o pincel seco. Eu tô com uma broxinha. É muito bom as broxinhas, ó. E aí você vem. Porque vai encaixando, ó. A cor. Ó. Só que como aqui ainda tá pouco preto. Eu quero ela mais um pouco de preto. Eu boto mais um pouco de tinta, ó. Com esse próprio pituar. E aí eu venho dando essa varrida. Por quê, gente? O pituar, ele serve como uma vassoura. Né? Ele encaixa uma faixa tinta. Você vem aqui. E ele vai dando aquela essumada. Limpando. Deixando a pintura mais trabalhada. Mais lisa. Tá certo? E aí eu vou agora iluminar. Com o próprio... Eu vou até com o próprio pituar, gente. Eu vou dar uma iluminada, ó. Esquinha do branco. Esquinha do branquinho. Ó. E aí eu venho aqui. Né, ó. Dou aquela... Leve iluminada aqui. Na nossa bíblia. Se você quiser iluminar mais. Tá? Você bota mais um pouquinho de branco. E vem iluminada. Olha que linda, né? Ela vai ficando. Esquinha do branquinho. Vou pegar aqui uma esquinha do branquinho. Eu venho aqui, gente, ó. Separar essa linha. Tá, ó. Eu vim por trás da linha. E aí eu vou puxar o contrário. Para baixo. Olha aí. A bíblia, ela tem aquela divisóriazinha aqui, né? Então eu pego aqui uma esquinha do branco. E marco... As divisórias. E o nome bíblia, você pode fazer aí com uma dimensional. Pode fazer com a acripuf. Tá? Eu vou fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa direto. Cuidado. Risquem B para não perder. O nome. Ó, bíblia. Essa é uma acripuf. É o terror de todo mundo, né, gente? As letras. Ó, tá vendo? Até que ficou legal. Tá vendo? Tá para colocar tudo direitinho, tá, gente? Agora, gente, vamos para... Faltou o acento, né? Já, já eu coloco. Deixa eu pegar aqui a coisa. Deixa eu só pegar aqui o outro pincel. Para a gente continuar. Deixa eu pegar rapidinho, gente. Pronto, voltei. Voltei. Deixa eu desentupir aqui, gente. Para tentar estar um pouquinho ruim. Colocar o... O acento. Vamos lá. Pronto. Para a rosa. Vamos aqui com o amarelo. Vou usar o amarelo ouro. Ó. Preenche ela. Se quiser usar o diluente, é melhor, tá? Porque você vai ter aquela facilidade. Aqui eu não estou indo com o diluente. Gente, por favor, compartilha nos grupos, tá, pessoal? O pessoal aí que puder compartilhar nos grupos de pintura, né, gente? Porque o pessoal que tem interesse é só quem... Quem gosta de pintura. Olha lá. Amarela. Vou pegar, tirar aqui esse número, né, do zap. Já preencho o botão, ó. Da nossa belezura. Agora, gente, com siena natural. Siena natural, ó. Ou ócriouro, né, que a gente chama. Eu venho primeiro na boca da rosa, ó. Na boca. Faço a profundidade. Tá bom? E aí você pega o outro pincel para limpar. Perdão. Para fazer a sombra embaixo das pétalas, gente, ó. Aqui. E aí você vem embaixo das pétalas e vai dando aquela varridinha. Tá? Vou colocar aqui também embaixo. Por quê? Essa pétala tá por baixo dessa. Ó, em volta de todo o copo eu passo o meu siena. Tá? E embaixo de cada pétala. Ó. Não tem segredo, gente. Rosa, não tem segredo. Gente, o que tá chegando agora? Tá? Essa aqui é de uma apostila antiga minha de bíblias. Bíblias com rosas. O pessoal aí que for adquirir, tá? Tá aqui o zap. É a apostila de bíblia com rosa. Uma apostila antiga minha, né? Ó. Tá aqui o zap novo, gente. É esse o zap para apostila. Tá bom? Se você quiser adquirir a apostila porque eu não tava conseguindo responder no outro. Então, eu tô com esse zap justamente pra isso. Olha aí. E agora vamos clarear. Eu vou pegar aqui o... o caramba... Perdão, gente. Amarelo canário. Amarelinho canário. E você vem com calma, gente. Tinta na ponta do pincel. Você vem com calma. E aí você vai clareando. Começa aqui por baixo. Ó. Segue a pétala. Tinta na ponta. Sobra muito excesso. Tá vendo? Mas esse excesso, pessoal? Vocês vão usar pra jogar para dentro. Joga. Ó. Contorno. Jogo. Para dentro. Tá vendo aí? Vou contornar aqui. Joga o excesso para dentro. Tá vendo? Tinta na ponta. E aí a gente continua. Vamos puxar aqui, ó. Puxei. Jogo para dentro. Tinta na ponta. E joga e limpa, né? Pessoal, tá desanimado hoje? Hoje é porque estão prestando atenção. Vocês estão tão desanimados. Não estão comentando. Sempre estou de olho aqui nos comentários de vocês. Tá bom? Pode comentar aí. Tirar dúvida. Olha lá. As vírgulas. Né? Duas vírgulas. E agora eu venho para o copo. Esse copo é bem fácil, gente. Ó. Puxei para um lado. Esse excesso, eu já contorno ele, ó. E aqui eu venho. Puxo do outro lado. Ó. E aí o excesso, eu já contorno. Limpa. Sempre limpa. E olha que linda essa rosa, né? Simples e bonita. Pego um pouquinho também aqui. E venho clarear o botão. Tá certo? Eu vou finalizar logo essa outra para poder a gente puxar os arabescos. Aliás, vamos logo puxar os arabescos, né? Dessa. E aí a gente vai para a outra. Eu pego o verde que eu fiz a folha. O verdinho que eu fiz a folhinha. Ó. Que foi o oliva. Deixa eu colocar aqui bem para vocês verem. Tinta na ponta, ó. Vou puxar uns arabescos aqui. Ó. Alguns aqui. Só tinta na ponta, ó. E eu vou puxando. Pincel número 10. E aí? Bom dia, gente. Ó. Jogo lá em cima. Essa jogada é importante, ó. Joguei lá em cima. Faça aqui o pezinho do botão. Já puxo aqui o galhinho dele para baixo. E aí a gente vai. Contorna um lado dele. Faz o S. Contorna o outro lado dele. Vira o S. E aí eu jogo um pouquinho aqui dentro, ó. Olha que botão lindo. Pronto. Fechei aqui a tinta. Sempre fechando as tintas. Vou fazer logo esse lado. E a gente vai para o outro rosa fazer de outra cor. Pego o branquinho. O mesmo pincel que eu estava. E eu venho aqui, ó. Dois, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. E o excesso eu dou algumas batidinhas. Tá? Ó. Uma, duas, três e quatro. O que mais eu tinha pintado, né, gente? Bíblia. É uma apostila de Bíblia. Tem uns três anos. Você acredita que eu fiz essa apostila? Mas eu pouco divulguei. Eu digo... Aí hoje me bateu aquela vontade. Eu digo, eu vou pintar uma... Vou pintar um pouquinho dessa apostila de Bíblia. Vai que o pessoal ainda não tenha visto, né? Tenha interesse. Às vezes tem um trabalho para fazer da igreja ou de alguma coisa assim. Ó. Fiz aí esse lado. Esquinha de branco. Aqui na boca da rosa. Olha aí. Um lado já. Olha que belezura, gente. Esse gráfico, não é? Pronto. Agora vamos aqui para o outro lado da nossa Bíblia. Amém, meus irmãos. Ah, eu fico animada assim. Vocês estão mais conversando. Estão saudando aí com a santa paz de Deus. Eu fico mais animado. Ó. E vamos lá. Então, ó. Eu posso também... Aqui era outro risco, tá, gente? Que tinha em cima. E eu acabei fazendo esse. Você pode... Aqui eu não passei o diluente. Mas se você quiser, você pode dar um banho de diluente antes. O que é um banho, né? Pegar o diluente aqui, ó. E passar aí antes de pintar. Tá bom? E depois de pintar normalmente. Você vai ter mais facilidade de espalhar a tinta. Tá certo? Ó. Essa aí a gente vai fazer uma cor que eu gosto... Acho que combina bastante. Eu vou pegar aqui... Vermelho, tomate. Vermelho, tomate. Para preenchimento. Ó. Para a base, né? Que a gente vai preencher. E é uma combinação que sempre dá certo, gente. É uma amarela e uma vermelha. Ó. Olha aí. Venho preenchendo. Ó. Quando eu pinto rosa... Cada um tem o seu jeito de pintar, né, gente? Cada artista pinta da melhor... Da forma a qual aprendeu, tá? É... Eu costumo deixar essas beiradinhas um pouquinho brancas. Não sei se vocês já perceberam, tá? E eu vou estar passando aqui essas dicas para vocês. Porque quando eu vim com o contorno, né? Eu vou ter mais facilidade de clarear melhor. Então, eu procuro deixar essa partezinha um pouquinho branca. Olha lá. E eu venho aqui com o vinho. Um pouquinho do vinho. Já faço aqui a boca. Tá vendo? E aí eu pego, vou fazer a sombra. A dona Delci perguntou. Professor, o senhor já conseguiu passar pela cirurgia? Como todo mundo sabe, né? Eu já fiz uma em cada pé. Tá? Que foi a tenetomia. Que é quando corta o tendão. Mas a segunda eu ainda não fiz o retorno, tá, gente? Então, eu vou fazer em nome de Jesus. Já era para mim ter feito agora, mês passado. Mas aí eu estou vendo também espaço na agenda do doutor Davi. Que só tem lá em Brasília. Doutor Davi Rage. Em criança tem quase todo o estado. Mas em adulto só tem lá em Brasília. Então, eu estou esperando. Porque como eu moro em Alagoas, né? Eu tenho de ir uma coisa já certa. Com um espaçozinho para me ficar. Me hospedar. Porque eu não vou poder andar. Tenho de ter onde pegar já a cadeira de rodas. E levar uma pessoa para estar andando comigo para o hospital. Indo e voltando. Então, é uma luta muito grande, gente. Mas tudo é no tempo dele, né? Do mesmo forma que ele permitiu que eu já fizesse a primeira parte do tratamento. Ele vai permitir assim. Que eu finalize em nome do Senhor Jesus. Olha aí, gente. E agora vamos finalizar. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver que cor. Eu vou pegar o coral. Pode ser o flamingo, tá? Flamingo, coral, rosa chá, vermelho vivo. Para fazer o acabamento, ó. Perceba que agora ele pega a massace aqui na beirada, ó. Tá vendo, ó? Porque eu deixei um pouquinho branco. Então, ele já fica mais vivo. Olha lá que lindo. Venho aqui. Puxo o outro aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui. E venho seguindo a pétala. É excesso varrendo para dentro. Olha que lindo. Puxo aqui. Excesso para dentro. As vezes o pessoal assiste a live, gente, pela metade, né? E as vezes acaba perdendo um segredozinho da pintura. Algum nuance, né? Por isso que é sempre bom. Pintura requer paciência. Né, gente? Requer paciência. Para você aprender todo detalhe. Ó. Venho aqui na boca. Meia volta. Tiro o excesso. Aí vou para o outro lado. Meia volta e limpo para dentro. Tá? Chego mais abaixo e faço meia volta e meia volta. Pronto. Agora copo. O copo você vê. Meia volta para um lado. E meia volta até mais abaixo para o outro lado. O excesso eu vou contornar. Olha aí. E o botão também. Deixa eu ver aqui, ó. Dá aquela clareada. Gente, deixa eu já estar mostrando aí que lindo. É um trabalho que fica muito bonito. Eu trabalho com Bíblia, né, gente? Fica uma belezura. E tenha tempo que eu não pintava essa postila. Mas eu vou pintar outras aulas dela. Se vocês quiserem, tá? Comenta aí também. O professor pinta outras aulas de Bíblia. Dessa postila de Bíblia. E quem quiser adquirir ela também, gente. Ó. O zap é esse aqui, tá? Por favor. Não confunda o zap. Confirma o meu nome. Tudo certinho, tá bom? Confirma aí se é no nome Jairo Silva. Que é o meu nome, né? E se é esse zap aqui, ó. 982-987-64-1145. Ó, gente. Aqui eu venho fazer aquele mesmo, os arabescos. Né? Puxando aqui uns arabescos. Pé do botão. Puxo o galhinho para baixo. E vírgula aqui, ó. S voltando. Faço aqui esse S e volto. Pouquinho do verde na parte de dentro. Ó. E aí fazer mais umas florzinhas. Obrigado, gente. Eu vou fazer outras aulinhas de Bíblia. Até a gente tem um todo dia aula, né, gente? Então dá para ter para eu fazer aula de tudo para vocês aqui. Com a ajuda do Papai do Céu. E peço a vocês que orem também a Deus, gente. Entrega a minha família, a minha mãe. Tá? Toda a minha família, né? Ó, tá vendo? Branquinho. Para fazer essas florzinhas, ela ajuda muito. Vou fazer umas aqui também, gente. É quatro pétalazinhas. Três e quatro. Cuidado para não exagerar. Porque às vezes a gente vai botar essas florzinhas e acaba querendo colocar muita flor. Olha aí. Olha lá. Agora só pegou o amarelo. Cabo do pincel. E aí você coloca Ó, cabinha do pincel. Faltou só uma esquinha de branco, né? Aqui no meio. Vou até pegar daqui mesmo. Ó. Ó. E olha aí, gente. Só faltou o nome sagrado aqui também. Tá? Bíblia sagrada. E é esse aí o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Fica a todos na santa paz de Deus. Tá bom? Tenha um dia abençoado. Tchau. Tchau.